Tô de volta com o nosso Caixa de Música aqui na TV Novo Tempo. Fica ligadinho por aqui, porque tem música pra acontecer nesse programa, imagina? Terminar o Caixa de Música sem ter música boa? Tudo bem que tivemos música boa lá no início, com os clipes musicais, aí veio o meu convidado, batemos um papo sobre música, mas é esse momento que eu sei que vocês gostam, quando o pessoal solta a voz, traz as lindas canções que tocam o coração deles, os meus convidados, pra tocar aí os nossos corações. Então, com vocês, Daniel Regis, agora no palco do Caixa de Música. Viva Jonas, a palavra do Senhor, dispõe-te a pregar, vai a língua e contra ela proclamar, Mal sabia que não existe um lugar onde o Senhor ali não está. Não há um lugar se no mais profundo mar ou lá no céu, meu Deus está. Não dá pra fugir se no escuro ou no deserto o teu olhar vai me encontrar. Em um barco foi a Tarsis pra fugir, da presença do Senhor. Tempestade, um forte vento começou, se encheram de temor. Foi lançado em alto mar e engolido por um peixe, que compreendeu que não há nenhum lugar onde a presença do Senhor ali não está. Não há um lugar se no mais profundo mar ou lá no céu, meu Deus está. Não, não dá pra fugir se no escuro ou no deserto o teu olhar vai me encontrar. Jonas reconheceu que quando Deus chama tem que ir, ouça o chamado eis-me aqui. Em aflição Jonas orou, pede o perdão Deus escutou. Jonas a bênção para ti. Não há um lugar. Não há um lugar. Se no mais profundo mar ou lá no céu, meu Deus está. Não dá pra fugir se no escuro ou no deserto o teu olhar vai me encontrar. Não há um lugar. 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 Vai me encontrar Olha o rio da vida Água cristalina Que beleza é esse céu Ávore da vida Folhas coloridas Brisa leve como um véu O ouvido terminou Pecado expirou O Pai purificou Das mãos do Criador Emanam vida Luz e alegria Colocou a eternidade Em meu coração Tenho vida eterna hoje aqui A alegria hoje é sem fim Colocou a eternidade em mim Enfim Quanta alegria Das coisas mais lindas Ver Jesus pertinho De mim Tudo é tão lindo Ver muitos amigos Declarando Deus é amor Conflito terminou Conflito terminou Pecado expirou O Pai purificou Das mãos do Criador Emanam vida Paz e alegria Paz e alegria Colocou a eternidade Em meu coração Tenho vida eterna Tenho vida eterna hoje aqui A alegria hoje é sem fim Colocou a eternidade em mim Enfim Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Colocou a eternidade Colocou a eternidade em meu coração Tenho vida eterna hoje aqui A alegria hoje é sem fim Colocou a eternidade em mim Enfim A alegria hoje éLSA Semelhante a dez virgens num casamento Será o reino dos céus Cinco delas esqueceram o seu azeite Diferente das prudentes Mas agora adormeceram Eis que um noivo vem Vira pra buscar o seu povo Vira, sai ao seu encontro Vira, é preciso estar pronto Desperta a igreja Eis que um noivo vem Vigiai Não saber nenhum dia é a hora Em que o filho do homem vem Sim, vem E orai Estejai-vos prontos Pra que não caias num sono Mas agora adormeceram Diz que um noivo vem Vira pra buscar o seu povo Vira, sai ao seu encontro Vira, é preciso estar pronto Desperta a igreja Eis que um noivo vem Vira como um ladrão Prepare o coração Prepare o coração Vira, pra buscar o seu povo Vira, sai ao seu encontro Vira, é preciso estar pronto Desperta a igreja Desperta a igreja Eis que um noivo vem Sim, vem Vira, 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 vira É preciso estar pronto Desperta a igreja Eis que um noivo vem Eis que um noivo vem Eis que um noivo vem Vem Vira, 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 vira Aquele olhar Penetrou em meu olhar Eu percebi Que apenas entendi O teu amor Vi que aprender É diferente de entender Que só o teu olhar Transforma um mero pecado Por tantas vezes Eu neguei te defender Errei em achar Que a minha força era demais Eu me escondi Mas teu olhar A me alcançar Me fez compreender Que o melhor É Te amar Te amar Teu olhar Revela Realmente Quem eu sou Alguém Que negou O teu amor Teu olhar Teu olhar Me ergueu Me fez Andar por Sobre o mar Me estendeu A mão Me deste o perdão E me alcançou Aquele olhar Aquele olhar Penetrou Em meu olhar Eu percebi Que apenas entendi O teu amor Vi que aprender É diferente De entender Que só o teu olhar Transforma um mero Pecado Por tantas vezes Eu neguei Te defender Errei em achar Que a minha força Era demais Eu me escondi Mas teu olhar A me alcançar Me fez compreender Que o melhor É te amar Teu olhar Revela Realmente Quem eu sou Alguém Que negou O teu amor O teu amor Teu olhar Me ergueu Me fez Andar por Sobre o mar Me estendeu A mão Me deste o perdão E me alcançou Teu olhar Teu olhar Revela Realmente Quem eu sou Alguém Que negou O teu amor Teu olhar Teu olhar Me ergueu Me fez Andar Por Sobre o mar Me estendeu A mão Me deste o perdão Me estendeu A mão Me deste o perdão E me alcançou Me alcançou Me alcançou Me alcançou Teu olhar Sem testes não há fé Sem fogo não há pureza Pois milagre acontece na impossibilidade Só quem conhece a tristeza Almeja a felicidade Só quem sentiu a saudade Deseja estar perto Vai passar Vai passar Toda no passará Vai passar Vai passar Toda no passará Não há alívio sem dor Não há cura sem o clamor Pois a chuva só vem depois do calor Só quem conhece a ausência Deseja mais que a presença Só quem passou pelo fogo Anseia por água Vai passar Vai passar Toda no passará Vai passar Vai passar Vai passar Toda no passará Não que os meus filhos precisem sofrer Mas a fé precisa nascer Mas a fé precisa nascer Viver 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 Vai passar Vai passar Vai passar Toda no passará Vai passar Vai passar Vai passar Toda no passará Vai passar Toda no passar Toda no Toda no Toda no passará